E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marclei, hoje aqui no Garage 34, vamos fazer aqui um unboxing de uma coisa que, cara, sempre foi um sonho meu da minha esposa, né, da gente ter, e finalmente a gente conseguiu encontrar um drone que coubesse em nosso bolso, e isso aí, né, esse daqui é o drone C-Fly, Feth Mini, né, o Feth Mini, como minha esposa corrigiu no inglês, mas não é ferro não, com R no final não. Ele é o melhor drone barato, sub 250, né, então é o melhor que você pode comprar pagando o menor preço possível, né, se não me engano, nós pagamos 800 reais, a melhor que foi 799,90 e poucos centavos, né, eu vou deixar o link, onde nós compramos esse drone, aí embaixo na descrição do vídeo, exatamente do mesmo vendedor, nós não fomos taxados, não sei se foi sorte, que a gente já chegou aqui, depois que começou esse negócio de taxação, então não foi taxado, cara, é um drone que eu já pesquisei muito, eu já assisti mais de 100 vídeos sobre esse drone, até em outros idiomas, né, eu tentei assistir, nem tive as imagens ali usando o aplicativo, a gente consegue entender. Então, cara, eu pesquisei muito, e não só eu, mas com vários canais especializados, disseram, esse é o melhor drone que você pode comprar com o menor valor possível, né, porque, vamos fazer o seguinte, vou botar aqui o celular aqui no tripézinho aqui, tal, e vamos fazer aqui o unboxing pra filmar ele, pra vocês verem, mas, cara, estou muito feliz, e estou doido pra usar, afinal, que não dá pra usar agora, né, primeiro tem que botar pra carregar a bateria e tal, não sei o que, não vai subir com bateria fraca e cair o drone lá de cima, se eu tenho, perdeu quase um conto aí, então, mas vamos abrir aqui junto com vocês, pra gente ver aqui o drone, e em breve aí vão ter bastante vídeos aí, e vídeos adicionais, né, porque quando fizer passeio de moto, eu vou levar o drone, pra poder parar lá, assim, a moto no lugar bonito, fazer aquela filmagemzinha rapidinha por cima, assim, mostrando, tal, então vai, a, melhorar bastante aí o conteúdo, a qualidade dos vídeos do canal, então, vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui a caixa, né, uma observação importante aqui na caixa, né, é, ele é recomendado para maiores, né, de 14 anos, 14 anos ou mais, né, porque, eu vou explicar pra vocês o que é o drone Sub 250, né, antes de mão, vamos abrir aqui, né, eu só abri aqui a caixa, assim, que chegou, né, pra conferir, né, se chegou direitinho, né, o drone, eu não abri o drone, nem nada, então, só abri pra ver, aí, essa caixa aqui, vou botar aqui do lado, eu vou improvisar ela como landing pad, e aqui tá a caixa do drone em si, né, o drone Sub 250 é um drone que ele não precisa de resiste da Anatel, não precisa de resiste de voo, no caso, resistar o voo, tal como os drones maiores, né, os drones maiores, pra você voar, você tem que registrar o voo, igual como se fosse um avião, isso aqui não, não precisa disso, é só pegar e decolar, logicamente, respeitando os locais de segurança, né, tá aqui a caixa, ele filma em 4K, mas em 4K em 15 FPS, né, ele filma em 1080p em 2.7K a 25 FPS, né, aí tá dizendo, é, questão de 4K, como tá a imagem, né, 26 minutos de duração da bateria, chega bem próximo aí, né, a base aí de 24, 25 minutos, mas com 20, 18, 20 minutos, ele já dá o RTH, que é o grande destaque desse drone, né, ele tem um gimbal de 3G, 3 eixos, né, que tem uma excelente qualidade de imagem, e ele possui, né, distância de 3.000 metros, 3 quilômetros de distância, ó, isso aqui é mentiroso, é mentiroso, como todo drone brata, é mentiroso, na verdade, ele chega a 3.400 metros, todos os testes que eu fiz, que eu vi de vídeos de long range, né, de maior distância que chega, é, passou de 3.400 metros, aí a partir disso é que ele começa a pipocar a imagem e tal, aí ele dá o RTH, aí o RTH é return to home, né, ele retorna automaticamente ao ponto de decolagem, que tá ali no momento que você fez a decolagem dele. Outro grande destaque, esse é um drone barato, que ele tem muitos recursos, muitos recursos de drone caro, né, por isso que o C-Fly, Fair Mini, Fair Mini, né, o Five Mini, né, que é o inglês correto, vai Fair mesmo, que a minha esposa tá ali me olhando de cara feia, porque eu falei Fair, mas é Fair Mini, podemos dizer, né, ele é um drone muito bacana, né, muito bacana, com muitos recursos top de linha de drones mais caros, aqui tem umas observações, número de série, tal, 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 embaixo não tem mais nada, C-Fly, aí, né, aí vamos abrir aqui a caixa, eu já cortei aqui, como falei, eu dei uma abertura só pra verificar se tava o drone, e eu comprei a versão que vem com a bolsinha, tem a versão com a caixinha de isopor, mas não vale a pena, porque você vai comprar uma bolsinha pra carregar o drone e proteger ele, e vai sair mais caro do que você comprar, já tudo, né, aqui não tem mais nada aqui dentro, a bolsinha, a maletinha, muito bonita, né, com alcinha, tal, emborrachado aqui, gostoso, alcinha muito boa, né, e vamos abrir aqui, eu falo muito, né, né, mas assim quando tô emocionado, né, tchan, 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 eu fiz até aqui, ó, isso que eu fiz, já olhei, tá aqui, eu fui e fechei tudo, né, agora, nós vamos destrinchar isso tudo aqui junto com vocês, né, aqui, o negócio de agradecimento da compra, tal, não sei o que, aquela paradinha natural tudo aqui, tem os links, né, os QR Code dos aplicativos, né, Mas aqui são os QR codes dos aplicativos Para você Do aplicativo, para você fazer o download Para você usar Esse drone, você não chega, carrega a bateria e decola com ele não Porque ele só vai funcionar, só vai ligar Depois que ele se comunicar com o controle remoto E depois que você, através do aplicativo Conectar o drone e o controle remoto No aplicativo do celular E aí você fazer o resisto Na sua conta, no aplicativo Cefly Go Que é o aplicativo dele Depois que você fizer todo esse registro Instalar o aplicativo, fizer o registro do drone Lá na Cefly Go, que é você que está usando o drone Aí sim que ele funciona Então não adianta tentar ligar que não vai funcionar O desmotor é um erro que muita gente comete Que eu dei pesquisando Que diz que vem com defeito e não quer funcionar não Porque primeiro tem que fazer todo esse ritual Registrar o drone no aplicativo Na sua conta Que você vai fazer nesse aplicativo Na sua conta da Cefly Igual acontece com os drones da DJI Então é um drone aí que tem bastante coisa Os oposinhos que você não vai jogar fora Você sempre vai usar Vamos deixar o drone para lá Vamos ver o que vem aqui Pequeno manual de usuário Mais um certificado de garantia Temos aqui que é muito importante Que você vai precisar Temos aqui os stickers Que você parafusa aqui no Aqui ó, vocês estão vendo aqui no cantinho Deixa eu ver Aqui ó, eles vêm fora Aí você tarraxa Quando você transportar Você tira e guarda Aqui assim Para poder Fechar e não quebrar E não ficar movimentando Vai que você esqueça Ligar desse movimento aqui Para baixo assim Aí o drone liga Aí Só o drone ligar aqui nessa posição Você destrói Então por isso que você tem que Sempre guardar Com os stickers Fora do lugar Aqui o manualzinho Vamos dar uma olhadinha no manual O manual de operação dele Leia o manual Tem em chinês Tem em inglês Chinês e inglês Mas Leia o manual em inglês eu sei Né Aqui a questão de garantia Tal Em chinês e inglês Mesma coisa Né Temos o cabo USB tipo C Que é para fazer o carregamento Da bateria Ou é micro USB Acho que é micro USB É micro USB É micro USB pessoal É micro USB É micro USB Não é USB tipo C não Micro USB É o cabo para você carregar o controle Aqui temos Temos chavinha Parafusos E um Duas hélices Reserva Porque as hélices Em cada lado É uma hélice Diferente da outra Então temos Dois pares de hélices Reserva Parafusos Substituição E aqui temos O cabo De dados Porque o O teu celular É conectado no controle Através de cabo de dados Isso melhora Muita qualidade De transmissão Não tem delay Não tem nada Né Então aqui É a conexão proprietária Do rádio E na outra ponta Temos aqui USB Aí sim USB tipo C Temos aqui Conexão para Linha IOS Né iPhone iPad E temos aqui A conexão micro USB Então Provavelmente Provavelmente não Certamente eu vou usar USB tipo C Que é esse daqui Né Já vou até deixar fora Do plastiquim E guardo os outros No plastiquim E aqui é um Aquelas tradicionais Etiquetinha Fly Não sei o que Warning Não sei o que Parapapá Beleza Agora Antes do drone Vamos ver aqui O carregador da bateria Né O carregador simples É o carregador externo Não carrega a bateria nele Aqui tem o pézinho de borracha Né Provavelmente saída de ventilação Né Aqui tem os detalhes técnicos Da bateria Vou botar bem próximo Porque se vocês quiserem Dão pausa no vídeo Para dar uma lida Aqui o LED que acende Que vai indicar Quando está carregado Né E aqui É onde Conectar a bateria Vai Carregar Aqui que conecta a bateria A bateria encaixa assim Né Esses aqui são os conectores Então toma cuidado Para amassar isso aqui Porque olha Isso daqui é muito fácil De ser amassado Não sei se vocês vão ver É muito fácil Se você bater Deixar cair assim Está ficando amassar Um pininho daqui Já era Né Você não carrega mais A bateria aí Do seu drone E aqui é a conexão Aí sim Realmente é micro USB Né USB tipo B Que foi renomeado Mas ninguém usa Né É a conexão micro USB Aqui Beleza Que você vai usar Para carregar Cadê assim Aí você vai carregar Eu vou deixar aqui Conectado Que eu já vou carregar A bateria daqui a pouco Antes do drone Vamos ver o controle Está deixando vocês Com raiva Isso aí Esse é o objetivo Aqui temos o controle É um controle Com bom peso Bem pesadinho Assim Não é aquele controle Que parece coisa de papel Mas é leve ao mesmo tempo Não é tão pesado Quanto poderia ser Temos aqui As anteninhas dele Aqui para poder Botar os stickers Deixa eu parafusar Os stickers aqui É parafuso normal Só parafusar com a mão Mesmo Com cuidado Para você não estragar A rosca Mas é bem simples Olha Firmou Pronto Ele tem uma borrachinha E ele de metal Tem uma borrachinha em volta Na hora que você for parafusar Você parafusou A borrachinha girou A borrachinha está girando Não está girando Mas é a parte de metal Só a borrachinha Que já parafusou Aí você consegue Pilotar o drone Temos aqui o drone O drone O controle Botão de função Para você ligar Para você decolar O modo esporte Aqui para você Fazer alguma coisa Que tem um símbolo de pause Né É o retorno Deve ser o botão De retorno to home Né Dele né Do controle Tem um botão Tem um Um ícone No aplicativo Que você usa Aqui embaixo Você abre Para poder Encaixar o telefone Deixa eu ver assim Ou assim Para cima Duro Está novo Né Está até medo Aí pronto Abriu aqui Vou abrir o outro lado Pronto Aí aqui você vai Encaixar o telefone Não dá para experimentar Para mostrar para vocês Porque o telefone Está usando Para gravar Você encaixa o telefone Aqui embaixo Que aí você É a tela Que você vai ver Aqui a entrada Desse cabine Né Esse lado de cá Que é a entrada É virado para cá Porque é para encaixar Para encaixar no telefone Aqui Você vai plugar aqui Plugou E aí você vai encaixar Aqui no teu telefone Beleza Plugou de jeitinho As anteninhas Vamos levantar Vamos levantar as antenas Beleza Antena bem legal Era um movimento Assim também Mas geralmente As pessoas usam Assim No máximo Assim As antenas E sempre as duas Na mesma posição Para ficar legal Está aí o controle Para vocês Pessoal Não tem nada Aqui é um detalhe Quando você fecha Ele encaixa aqui Temos aqui também Informações Certificações dele Entrada Saída Voltagem E isso aí Não tem mais muito O que mostrar Ah Tem aqui o botão De iniciar Gravar vídeo O botão de foto E esse Essa botão aqui De roldona Rodona Né Esse Controle giratório Podemos dizer Ele é para você Movimentar o gimbal Para cima e para baixo Beleza Está aqui o controle Vamos deixar o controlinho Aqui O controle também Ele é Carrega Então você tem que Carregar a bateria Do controle também Usando aquele mesmo Cabinho micro usb Ali Já vou deixar aqui Para poder tirar Já vou fechar Aqui está duro Porque está novo Mas é bem duro Bem firme Isso é bom Né Beleza Vou deixar aqui Vou botar o controle Também para carregar E finalmente Agora sim Agora vamos abrir Aqui o drone Vamos botar a bolsinha Vamos ver a bolsinha Antes Só para deixar vocês Um pouco mais de rápido É muito bem Acostoada Direitinho Realmente vai proteger Dá para botar Uma bateria extra Aqui Tem até o espaço Aqui para ela Para encaixar Muito legal Muito legal mesmo A bolsinha Gostei bastante E temos aqui Finalmente o drone Ele está com a bateria Ele está com o protetor Do gimbal Os adesivos Nunca Ligue qualquer drone Com o protetor do gimbal Porque você Literalmente Destrói O gimbal Então vamos tirar Então vamos tirar aqui Os adesivos Que estão prendendo O protetor do gimbal Antes de Para não ter erro Deixa eu tirar aqui A bateria Vamos abrir aqui Os bracinhos Abre bem legal Começa com um pouquinho De força Depois ele automaticamente Ele vai Termina de abrir Sozinho A bateria Para tirar Você pressiona Aqui E aqui E tira Tirou a bateria Daqui a pouco Vamos ver a bateria Aqui está o carregamento Do drone É USB tipo É USB tipo C O Ah não Isso aqui é a conexão De dados do drone Para você conectar O drone em uma porta Qualquer Para poder baixar Fotos Vídeos Essas coisas Tem aqui A Entrada para cartão Micro SD Legal Muito bacana Vamos terminar de abrir Aqui podemos ver Que tem uma Ventilação Provavelmente Tem alguma Ventilação Aqui o Conector da bateria Que é exatamente Igual do carregador Aqui temos Mais uma série De ventilação Aqui também Aqui embaixo Eu não sei Se é o sensor Porque ele também Tem a opção De usar com o sensor Laser Para Quando você quiser Voar dentro de casa Mas aí Ele não usa o GPS Se ele tiver Com o GPS Sintonizado direitinho Ele não usa O sensor Não dá para usar Os dois ao mesmo tempo Aqui temos a inscrição Que ele é baixo De 249 gramas No mundo de 249 No Brasil Botaram Sub-250 Vai sair da desventilação Tem um design bonito É muito levinho Sem a bateria Aqui temos A observação Para você sempre Usar com Tirar Abrir As perninhas dele As asinhas dele Antes de ligar E Aqui tem o aviso De tirar O gimbal Vamos Tirar aqui Aqui tem um Aqui Aqui tem a tampinha Que você puxa Uma travinha Você puxa Levanta E olha Ao levantar a travinha Automaticamente Ele já faz isso Está aqui o gimbal Ele veio com Uma Um EVA Aqui Vamos tirar Esse EVA Com cuidado Esse EVA Veio para O transporte Do correio E tal Essas coisas A gente tem que mandar Bem protegido Pronto Tirei o EVA Beleza Está aqui o gimbal Ó Ele tem 3V Esse eixo Esse eixo E esse eixo Ó Esse eixo Esse eixo Né E tem ainda O para cima e para baixo E tem o movimento Assim O para cima e para baixo Com esse movimento O gimbal Bem legal Bem interessante Né Beleza Pessoal Drone Aparentemente Muito bem Construído Já pensei Bastante Ele é um drone Que é surpreendente Né Cara Ele é o melhor drone Para comprar E com o menor valor Que você tem Né Gastando o mínimo Possível Aqui podemos ver A bateria Que ela encaixa Aqui assim Ó Essa parte aqui Segue o design Daqui do drone Então você encaixa Assim Né Mas antes de Vamos mostrar para vocês Aqui as informações técnicas Da bateria Se vocês quiserem Dar um play Um pause aí Para vocês lerem Aqui informações Tal Design da bateria Aqui a travinha Para poder você soltar ela Ó Né E aqui podemos ver Aqui são LEDs Que indicam a carga Da bateria E aqui é o botão De liga De liga Inclusive do drone É por aqui Pela bateria Que se liga De liga ele Se a gente apertar Aqui e segurar Vai dizer ó Só está Ele está desconectado Vai informar Porque só tem Menos de 50% A menos de 50% Da carga Então realmente Antes de tudo Você tem que Fazer Essa conexão Aí Vamos apertar Aqui e desligar Segura e desliga Agora vamos Plugar aqui No drone E vamos ver Se o drone Vamos abrir as asinhas Assim que facilita Aí o motor Né Ah Outro detalhe Também né A maioria desses drones Baratinhos Né Eles tem um motor De escova Esse aqui não Esse aqui ele vem Com o motor brushless Que é o motor Sem escovas Ou seja Esse drone tem tudo De mão Tem GPS Né Cara Ele é um drone Muito fantástico Muito legal Bateria Só encaixar Aqui está o encaixe Olha a bateria Só encaixar aqui E empurrar Até travar Fez barulhinho De trava Vamos apertar Aqui para ver Se vai ligar Alguma coisa Do drone Apitou Cuidado Porque ele não vai ligar A hélice Né Nem nada Ah O gimbal Vocês não estão vendo Mas o gimbal Está fazendo Os ajustes dele Beleza Né O gimbal Ele fez os ajustes dele Movimento para cima Para baixo Para o lado Isso aí vocês vão ver No vídeo Depois que eu aprendeu Usar ele Vocês vão ver No vídeo Que eu vou ensinar A usar Está piscando aqui Azul E está piscando O último LED De carga Né Deixa eu só fazer O teste aqui Para ver se vai Controle remoto E quando está Piscando Aquele LED azul Que eu mostrei Quer dizer Que ele não está Em conexão Com nada É a bateria Acho que o controle Remoto Está sem bateria Assim O LED vermelho Vamos ver Se ele vai Parear com O drone Eu acho Que ele não vai Parear Pareou com o drone Já está pareado E aqui O LED Vez Está piscando Apenas azul Está piscando Azul e verde Está piscando Verde agora Está vendo Está piscando Verde Estava piscando Azul Porque ele não Estava pareado Com o controle Agora ele já está Pareado Os dois já se Comunicaram Vamos ligar Os motores Para ligar Os motores É só você Trazer nessa Diagonal Para cá E nessa Diagonal Para cá Então vamos lá É Não está Trazendo Na diagonal Que é aquele negócio Que eu falei Para vocês Você primeiro Tem que fazer Configuração E ativação No aplicativo Para poder Liberar o uso Eu queria fazer Esse teste Para ver se era Isso realmente Mas realmente É isso Você tem que Para baixo E para o lado Assim É assim Na hora Que liga Então realmente Você tem que fazer Toda essa ativação É um sistema De controle Até porque Se acontecer Alguma coisa Você sabe Exatamente Quem é O dono Da conta Quem é Que está usando O drone O sistema De controle Quando você Vê com drone É de qualidade E tem Esse sistema De proteção Igual os drones Mais caros Bom pessoal Um detalhe Aqui que faltou Dizer para vocês O controle Está precisando De Uma carga Porque ele está Com 3 leds São 4 Tem mais de 50% Porque eu não sei Se vai dar Para vocês verem Mas essa roldona Aqui ele movimenta O gimbal Para cima E para baixo Não sei se vocês Vão conseguir ver Está vendo o gimbal Baixando De novo Só que para cima Está vendo Então está pareado Direitinho Aquele negócio Vou desligar aqui Botar o produto Desligar o drone Tirar a bateria Botar a bateria Para carregado Do drone Do controle E eu vou fazer Um primeiro voo Vou filmar para vocês Mas sem explicar nada Porque eu primeiro Quero aprender Mas é isso aí pessoal É um grande sonho Aqui de casa Todo mundo aqui de casa Temos agora O nosso drone E vamos ter Bastante vídeos No canal aí Como falei Eu quero botar Imagens dos lugares Que eu for Botar imagens aéreos Do local Assim rapidinho Muito tempo não Lógico que também Vai ter vídeo Só voando com drone Também Mas sempre buscando Mostrar alguma coisa Interessante Fora do pessoal Comum Então deixa Já fechando tudo Aqui Deixa eu desligar Aqui o controle É só você apertar O botão Ele apita e desliga Tudo bem simples Bem fácil Bem legalzinho Apertar aqui O botão Quando você desliga O controle Ele disparou Fica piscando azul Não sei se vocês estão Vendo aí Tá piscando azul Tá piscando azul Apertar aqui Segurar Também desliga a bateria Já vou desconectar A bateria Já vou guardando tudo Aqui Pra poder Já botar Pra carregar Porque eu quero Voar Com esse drone Rápido Fazer os primeiros Jogos Os primeiros Testes Espero que você tenha gostado Do vídeo De um box Qualquer dúvida Você deixa aí embaixo E lembrando Repetindo O link De onde eu comprei Exatamente Do mesmo vendedor Que eu comprei Vai estar aí Na descrição Do vídeo Pra você também Adquirir aí O seu drone Se você quiser Entrar aí também Na jogada E Não se esqueça De dar o like Curtir e compartilhar De todo mundo aí Que tá interessado Porque procurei mostrar Mais detalhadamente possível Tudo aqui Que envolve o drone É isso aí pessoal Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Tô feliz Que nem pinto do list Que nem diria meu pai Até o próximo vídeo Tchau, tchau